A nossa equipe está em frente à 8ª Subdivisão Policial aqui da cidade de Paranavaí, porque na tarde de ontem o indivíduo foi preso após roubar uma residência no Jardim Santos Dumont aqui na cidade de Paranavaí. A nossa equipe entrou em contato com a comunicação do 8º Batalhão de Polícia Militar, que tem mais informações. Por volta das 4 horas de ontem, no Jardim Santos Dumont, a PM foi acionada por um senhor, vítima da situação, ele relatou que ao sair ao seu quintal, ele se deparou com um indivíduo. Esse indivíduo fez menção de estar armado, com a mão na cintura, e passou a ameaçá-lo, dizendo para ele ficar calado e não acionar ninguém. De posse de alguns objetos já dentro da sua mochila, ele se evadiu pulando o muro da residência. Os policiais militares então chegaram no local em contato com a vítima, conseguiram pegar todas as características, cor de camiseta, boné utilizados pelo autor, e uma outra equipe, que estava nas proximidades, se deparou com esse indivíduo, numa rua próxima. Então ele, ao perceber a presença policial, largou a mochila com os objetos, tirou a camiseta, no intuito de não ser reconhecido, e se evadiu pulando o muro de outras residências, até que ele pulou em uma residência e se escondeu em um cômodo. Os policiais militares fizeram o cerco e conseguiram encontrá-lo, atrás de uma porta, e deram voz de prisão. Nesse momento ele passou a resistir, com socos e chutes contra os policiais, mas foi feita a prisão com êxito, e dentro dessa mochila que ele tinha abandonado, foi localizado um notebook, controles remotos e cabo HDMI. Objetos que foram reconhecidos pela vítima e pela sua filha, que também estava na casa, como sendo os objetos que foram roubados do local. O homem foi encaminhado até a 8ª Subdivisão Policial e vai ser enquadrado pelo crime de roubo, crime este que tem uma pena de 4 a 10 anos de prisão. De Paranavaí, repórter Rodrigo Lucas, para o Paranavaí em Destaque.